Oi gente, Caio sou eu com mais um vídeo dessa vez, um vídeo da série Casamento Cristão, vocês sabem que eu adoro, toca aqui. E o assunto do vídeo de hoje é mantenha a chama acesa. A primeira dica pra você pra manter a chama acesa do seu casamento é não perder a essência do início, principalmente em relação ao beijo. Beije muito seu marido, beije muito sua mulher, mas beija mesmo. Beije pra demonstrar carinho, beije pra demonstrar amor, beije pra que seus filhos saibam desde o início que eles são provindos de muito amor. E parece que é tão simples, mas o beijo tem uma importância tão grande no casamento que vocês não tem ideia. O beijo é a porta de entrada pra todas as outras coisas. Se você tem perdido esse costume, crie novos hábitos. Coloque o beijo como um hábito novo. Um beijo na hora de despedir do seu marido quando ele vai trabalhar, um beijo quando ele chega, receber ele com um sorriso, mesmo que o dia não esteja nada apropriado. Espero ele chegar e sentar pra você despejar. Segundo ponto pra manter a chama acesa do seu casamento, não torne o sexo como um acontecimento anual. Amém? Muita gente não sabe, mas o sexo foi um presente que Deus deu pro casal. Não acredito! Como você tem coragem de falar a palavra sexo e Deus junto? Tá cansada? Pede ajuda? Se empenha menos em coisas que te estressam? Tá se sentindo com dor de cabeça? Toma um remédio? Tá se sentindo fraco? Toma uma vitamina? Mas não deixa morrer isso de vocês. Não deixa morrer essa intimidade que você tem com seu marido. E você é marido, se é que eu posso falar mais, porque eu não sei se o homem assiste no meu canal. Mas se tiver algum homem assistindo no meu canal, ajuda a sua esposa, incentiva ela, elogia ela, que a recompensa é sua, meu filho. Lá no namoro é aquele fogo todo? Meu Deus do céu! E quando o caso parece que apaga, aí o caso parece que é pra ter fogo, gente. Aí o povo apaga? Não! Não deixa esfriar, procura se reinventar. Terceira dica pra manter a chama acesa, não é só buscar a essência do começo, mas buscar fazer coisas novas. Isso quer dizer o quê? Trazer uma flor pra sua mulher, comprar um presente pro seu marido, fazer aquele prato que você fazia lá no começo do casamento e agora você só faz aquele erro espelhão e ouve e ainda tu faz desanimada. Comprar uma porca pra ela, escrito amo você. Gente, eu vou contar pra vocês a história dessa porca linda aqui, que parece um búfalo. O Jefferson veio trabalhar em outra cidade, agora eu estou nessa cidade, mas eu sofri, eu fiquei 40 dias longe do meu marido. E ia pra casa nos finais de semana e era muito pouco tempo que a gente tinha junto, porque ele já voltava depois. Essa distância, apesar de ser dolorida, foi uma coisa a mais que o nosso casamento. Eu vi essa parte, gente, quando ele chegou com essa porca aqui pra mim, eu morri de rir, gente. Eu não aguentava, eu chorava de rir. Rir porque é uma porca, quer dizer, gordo, né? E rir porque é amarela, minha cor favorita. E rir porque tá escrito amo você, gente. Tipo assim, uma declaração de amor super moderna. Foi, sério, pra passar, né? E aí, o Jefferson ficou super magoado. Ele falou assim, por que você tá rindo? Eu pensei em você. E eu ria, assim, e eu fiquei ao mesmo tempo emocionada, meu Deus. Como meu marido tentou ser fofo e acabou sendo. Porque eu vou guardar essa porca pro resto da minha vida. Eu não vou quebrar essa porca, eu não vou colocar moeda nela. Apesar que minha mãe colocou 15 centavos aqui dentro, depois que eu falei, não! Ela, que eu não vou quebrar essa porca. Porque essa porca tem um significado importante pra nós. Enquanto lá no namoro o Jefferson me mandava flores com cartões escrito como você, hoje ele demonstra de forma mais concreta que ele se importou comigo. E foi realmente isso que eu vi, sabe? Ele tava longe de mim. Ele passou em frente a uma loja que vendia esse tipo de artigo. E viu essa porquinha amarela lá, viu que eu gostava de amarelo, viu que a gente tinha uns apelidos, assim, meio românticos. E lá ele podia escolher qualquer outra porca, mas ele escolheu um escrito Amo Você, pintada à mão, tá? E eu fiquei assim, depois que passou a crise de riso, né? Aí eu fiquei emocionada, sabe? Porque é isso que é manter a chama acesa, né? É a pessoa se importar, gente. Se importar! Uma flor, um bombom, gente, se importa. Demonstra que se importa. Não deixe pra demonstrar que se importa depois que morre, não, porque aí não adianta mais. Aproveita agora que você tem a vida. Não deixa aquela chama apagar, não. Afinal de contas, vocês começaram juntos e o plano de Deus é que vocês terminem juntos. Eu também quero compartilhar com vocês, assim, que eu me importo muito, sabe? Eu me importo em melhorar minha aparência, apesar que agora sou mãe de um bebê que tá aqui e não é fácil. Apesar do meu marido, ele nunca demonstrar nada pra mim, porque eu nunca falo nada de afirmadista, graças a Deus. Ele, eu quero me sentir bem, eu quero ficar mais bonita, quero me sentir bem, pra que meu marido também, veja, faça, minha mulher tá linda. Então, assim, tudo aquilo que você fazia no namoro, que impressionava o seu namorado aqui, o seu namorado fazia com que você ficava loucamente apaixonada, é o que vocês devem manter pro resto da vida. É claro que a gente não consegue fazer isso nos 365 dias por ano, mas é aquela coisa. Não que eu tenha alcançado o alvo, mas prossigo, caminhando, errante, até conseguir chegar. Porque o maior ministério de uma pessoa é, sem dúvidas, a família. Então, lute pelo aquilo que Deus te deu. Né, meu amor? Agora vamos dizer tchau? Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei, deixe sugestões nos comentários, se você quer que eu fale aqui sobre algum assunto no quadro casamento cristão. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, pra ficar ligado nos próximos vídeos, fiquem com Deus. Beijão, tchau, tchau! Tchau! Tchau!